Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Vazou ali, vazou ali, eu vi Pelo amor de Deus, baixou Pelo amor de Deus Meu povo, seja muito bem-vindo ao programa na Mira desta quinta-feira Dia de TBT, dia de relembrar coisas boas Mas é dia também de ficar bem informado Sobretudo aquilo que acontece referente A segurança pública em Manaus Graças a Deus, meu amigo Graças a Deus eu consegui me desviar das balas E vim trabalhar hoje E você, como é que está a situação aí na sua casa? Como é que está a situação na sua rua, no seu bairro Na sua comunidade, na sua cidade? Faz o seguinte, liga pra cá no 3307 Cadê o número? Cadê o número? Cadê o número? 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Se você não tiver como ligar pra telefone fixo Vem pra cá que eu te dou um recado E manda mensagem no nosso WhatsApp no 99327 6649 O Rui está dizendo aqui que o Rainho está querendo fazer tudo Está querendo entrar no vivo Está querendo produzir Está querendo entrar na praja Assim não dá, meu amigo Se não fica... Alguma coisa vai fazer ruim Alguma coisa vai fazer ruim Estou brincando, meu povo Vem pra cá comigo Deixa eu dizer o seguinte Muita coisa ainda acontecendo em Manaus E olha só, nossa equipe de reportagem Esteve na comunidade onde 17 integrantes de facções criminosas morreram em confronto com a polícia E isso à noite E você sabe que à noite quem faz tudo por aqui é o nosso querido caçador de almas Acompanhado, claro, do nosso William Souza Na tela do Namira Bairro Crespo Zona Sul de Manaus No local onde houve o confronto entre policiais e bandidos O assunto era um só Ao mesmo tempo, o silêncio imperava na região Às sete da noite, grande parte dos comércios já havia fechado E em igual situação estavam as janelas e portas das casas A rotina dos moradores foi afetada Mesmo na quadra poliesportiva, que fica no centro da comunidade Nenhuma criança foi vista brincando Esse é o Beco JB Fica no Crespo, aqui na zona sul de Manaus Esse foi o local onde houve o confronto entre criminosos e policiais militares Aqui, andar durante o dia já é perigoso Mas segundo os próprios moradores, o risco é ainda maior durante a noite A morte de integrantes de facções criminosas pode ter trazido um pouco de tranquilidade A população aqui do local Mas um questionamento surge a partir daí Até quando? Um comerciante da região que não quis mostrar o rosto Relembra o terror vivido na última madrugada Um deserto toma conta do lugar Assim que nossa equipe de reportagem caminha nas vielas e pontes de madeira Nenhuma testemunha quer relatar o que viu na noite anterior Todos sentem medo A população vive na iminência de um novo tiroteio Quando não é entre integrantes de facções, é entre policiais e bandidos Nesse fogo cruzado, o que prevalece é a torcida Para que outro confronto não tire mais uma noite de sono De todos da sitiada Zona Sul da cidade Tá certo gente, que situação Palmas para o nosso querido Valdir Adriano Que entrou ontem nos becos para mostrar a realidade do que acontece Ali com a população do Crespo, São Lázaro Aquela área da Zona Sul de Manaus que está assim perigosa Mas nós percebemos e é claro, vimos a olho no meu povo Através das filmagens, através de compartilhamentos em redes sociais Que a nossa polícia está nas ruas Foi parabenizada por diversos moradores Até mesmo por políticos, né? Que atuam na área pública aqui de Manaus e também do Amazonas E é dessa forma que a gente tem que fazer Tem que parabenizar a polícia Que arrisca sua vida sim Que arrisca sua vida para entrar em becos e vieras Que está dominado pelo tráfico de drogas E por integrantes de facções criminosas E conseguiu trazer resultado Infelizmente, meu amigo, alguém vai morrer Entre bandido e entre a polícia É melhor que os bandidos saiam na pior E não os policiais Tá certo? Vem pra cá comigo Porque o Valdir Adriano estava lá à noite E eu quero trazer agora informações atualizadas Com a Mariana Rocha, que está lá também ao vivo Bom dia, Mariana Como é que está o clima por aí? Bom dia, Luiz O clima muito tenso aqui Mas aos poucos os moradores voltam aí à rotina A gente caminhou aqui por alguns comércios Os moradores já caminhando aqui na rua Coisa que não aconteceu aí um dia Depois a esse confronto Que envolveu polícias e membros de facções criminosas A gente mostra aqui o comércio já aberto A gente tentou conversar com alguns comerciantes aqui na área Mas infelizmente eles não quiseram conversar com a imprensa Ainda com medo de represálias, né Luiz? O que é algo normal depois dessa situação aqui no bairro do Crespo Na Zona Sul, onde nós estamos nesse momento Luiz Fernando está comigo aqui Fazendo essas imagens Acompanhando, mostrando que os moradores voltaram às ruas Aos poucos voltam às ruas Mas ainda, infelizmente, com muito medo Como mostrou aí o Valdir Adriano Três homens foram presos lá no São José Também aí suspeitos de integrarem essas facções criminosas Que entraram em confronto aqui na Zona Sul da nossa capital Mas a polícia agora procura Pelo Bruno Surfistinha, viu Luiz Rodrigues? O Bruno Surfistinho Ele é aí o braço direito de um integrante De um traficante conhecido como Copinho Esse traficante está preso num presídio federal E pode, de lá, ter partido a ordem Para acontecer esse confronto Que terminou com 17 mortos Entre eles, três menores Aqui no bairro do Crespo Zona Sul de Manaus Então, a polícia agora procura pelo Bruno Surfistinha O Bruno Surfistinha faz parte de uma facção Que comandava aqui a Zona Sul da capital E para retornar ao comando Começou aí essa briga Entre as duas facções rivais que atuam aqui na Zona Sul da nossa capital Portanto, a polícia busca A gente tem imagens aí Tem foto do Bruno Surfistinha Que é procurado hoje Está foragido É considerado foragido É procurado pela polícia Porque ele pode ter sido um dos responsáveis Por esse confronto Aqui no bairro Crespo Na rua Magalhães Barata Onde nós estamos nesse momento aqui na Zona Sul O senhor mora aqui, senhor? Vamos falar aqui com algum morador aqui? Moro lá na Betânia O senhor ficou sabendo aqui desse confronto aqui no local? Fiquei, escutei no jornal Como é que fica os moradores Pessoal que mora aqui perto na Zona Sul Como é que vivem os moradores hoje aqui nessa área da cidade? Fica ruim, né? Essas bandidades Não deixaram nem a gente passar aí, né? E morando naquela área do campo, né? Lá também está esses problemas, né? E o cimento tem peso também, né? Mas tem jeito, né? Meu bem O senhor tem medo? Tem um pouco, né? O senhor também é acirmado, né? A humanidade, né? O que o senhor espera aí do trabalho da polícia? O que o senhor espera? Fica assim, fazendo os trabalhos dela, né? Que não é agindo E ver se ameniza mais essas coisas, né? Que tá difícil Tá ruim demais, né? Isso que eu tenho pra falar, né? Certo Muito obrigada, Thay A gente conseguiu falar com o morador aqui próximo do bairro Betânia Tá aqui no Crespo agora E com medo, né, Luiz? Como todos os outros moradores aqui da área O comércio permaneceu fechado aí por algum tempo Mas retorna aos poucos ao normal aqui no bairro Mas infelizmente as pessoas ainda estão vivendo presas, Luiz Rodrigues As pessoas se escondem, principalmente da imprensa também, né? Que é pra que não possam aparecer Que os traficantes não possam fazer com que haja represálias aí a essas pessoas Muitos andam desconfiados aqui pela rua, né? A gente dificilmente consegue chegar aí pra falar com alguém Comércio abrindo aos poucos Mas ainda é uma situação de muito medo aqui no bairro do Crespo Viu, Luiz? É isso mesmo, Mariana Rocha Agora a gente sabe que esse camarada, né? Que pode ter ordenado esse ataque Se deu mal Por quê? Porque ele mandou, né? E ordenou que os camaradas dele, os amiguinhos dele Pudessem lá retomar, né? Aquela área que antigamente era deles Ali naquele beco onde teve aquele confronto com a polícia Aí morreu 17 camaradas 17 cabras ali que eram da facção criminosa dele Então, podemos dizer que essa tática dele Essa procura pelo domínio do tráfico de drogas Aí na área da Zona Sul Não foi completa Não deu certo, não é isso? Não deu certo não, viu, Luiz? Tanto não deu certo A polícia chegou, como você falou agora há pouco Agindo aí com rigidez Numa operação minuciosa Pra conter aí essa briga Entre facções rivais Aqui no Crespo, na Zona Sul de Manaus Até houve a tática Houve um plano aí Pra que o Copinho Que tá preso lá no Num presídio federal E o Bruno Surfichinho Que está sendo procurado pela polícia Como eu falei agora há pouco Voltassem a dominar Aqui o tráfico nessa área do Crespo Mas aí a outra facção rival veio Teve esse confronto E a polícia acabou com isso O governador, inclusive Colocou aí nas redes sociais Que não vai admitir Esse tipo de criminalidade Aqui na nossa cidade Que as operações policiais Vão ser, inclusive, intensificadas Logo que nós chegamos aqui, Luiz Nós vimos já várias viaturas Passando aqui pelo local Aí fazendo ronda Inclusive de dia De dia e de noite Essa é a ordem Do governador aí Pra que a polícia Faça a ronda Aqui na Zona Sul Porque o negócio por aqui Não tá fácil não Viu, Luiz? Os moradores ainda Têm medo De que haja aí Novos confrontos Aqui na Magalhães Barata Em todo o bairro do Crespo Betânia Nas redondezas aqui Desses bairros Na Zona Sul Imagine você Os moradores aqui Estão atrás das grades Ao invés de os bandidos Estarem atrás das grades Os moradores se trancam Dentro de casa Por conta de medo Do tráfico Dessa guerra do tráfico Que está acontecendo Aqui na nossa cidade Mas a gente confia No trabalho da polícia As rondas sendo feitas Aí como eu falei Agora há pouco E a gente espera Que não hajam Novos confrontos Não apenas na Zona Sul Mas em toda a nossa cidade Né, Luiz? Mariana, deixa eu te fazer Uma pergunta A gente percebe Que os moradores Já estão andando por aí Já estão saindo Agora eu quero saber Que se desde o momento Que você chegou aí Você conseguiu ver estudantes Indo para a aula Porque ontem a Samara Entrou ao vivo com a gente E disse que muitos pais Não queriam liberar os filhos Para ir para a aula Por conta do medo Né, de toda essa situação Que aconteceu Você conseguiu ver algum estudante Conseguiu passar por algumas escolas Para ver se está funcionando Tudo normalmente? A situação continua a mesma Viu, Luiz? A gente não viu nenhum estudante Hoje passando por aqui Realmente os pais Das crianças Dos adolescentes Continuam com medo De levar seus filhos À escola Talvez essa situação Possa se restabelecer A partir da segunda-feira A partir da semana que vem Quando os ânimos Devem estar mais calmos Por aqui Porque realmente a situação Ainda é de muito medo Viu? Os moradores Alguns comerciantes abriram aí Os seus comércios Para evitarem maiores prejuízos Mas realmente a gente percebe Ao conversar aí Por trás das câmeras Com essas pessoas Que eles ainda têm muito medo De um novo confronto Aqui na Zona Sul Certo, então, Mariana Rocha Muito obrigado pela sua participação Qualquer novidade pode chamar a gente Que a gente chamou você também aqui Durante o programa da Mayra Viu? Um abraço Olha só, meu povo Para você ver a situação Ainda tem gente, Bajinho Que vai dizer o seguinte Ainda tem gente Que vai dizer que Ah, mas nem um policial Foi acertado Ah, mas nem uma viatura Foi acertada Com milição Com bala Meu amigo Deixa eu te dizer Um engenheiro Um engenheiro Vamos lá Um engenheiro que trabalha Que estuda toda a vida Para montar um prédio Para subir um prédio Se não der certo Se não der certo ali Se o engenheiro Não for um cara bacana Quer dizer que o prédio Tem que cair Tem que o tijolo Está fora do lugar Tem que o levantar de parede Tem que dar errado Tem que uma coluna Não ser calculada direito Tem que pôr em risco A vida das pessoas Para dizer que o engenheiro Não é bom Pelo amor de Deus Minha gente Os camaradas treinam Principalmente os policiais da ROCAM Eu disse aqui ontem Quando os policiais da ROCAM Saem do quartel Meu amigo Para decidir alguma parada Eles vão para definir Não vão para brincar não Ainda mais um camarada Que tem uma arma apontada Mais um policial Que tem uma arma apontada Para ele mesmo Você acha que o camarada Não vai revidar? Você acha que ele vai pensar Peraí Deixa o camarada me atirar primeiro Para depois eu atirar nele Pelo amor de Deus gente Fala sério Deixa eu te contar Agora olha só Familiares dos mortos Foram cadastrados Pelo serviço social Do Instituto Médico Legal Para acelerar lá O processo de identificação Dos corpos Coloca aqui na tela do Namira Nas primeiras horas da manhã Desta quarta-feira Os familiares aguardavam Informações No Instituto Médico Legal Eles reclamaram da demora Pela identificação dos corpos A gente pergunta Não tem que esperar Esperar o que? A maioria dos familiares Estão com o papel Porque já são identificados A Secretaria de Segurança Pública Informou Que até 5h40 da tarde Dez corpos foram identificados Mas não divulgou os nomes As mortes Foi resultado de um confronto Entre a polícia E um grupo criminoso O grupo se preparava Para tomar uma boca de fumo Na zona sul de Manaus A polícia impediu Houve troca de tiros E 17 foram mortos 20 policiais Participaram da ação E nenhum policial Ficou ferido Obrigado Gabriela Moreno É isso mesmo meu povo Agora deixa eu dizer o seguinte Tenho que mandar um abraço Para quem está me assistindo Pelo Facebook Tenho que mandar um abraço Para quem está nos acompanhando Pelo Facebook E pedir Compartilha a nossa live E faça com que todo mundo Possa estar de olho No programa na mira Um abraço para o Gerson Botelho Para a Rosana Amaral Mandar um abraço também aqui Para o Sanzio Domani Silva Para a Luzia Alves Pantoja Valdenora Viana A Luzia está dizendo Esse é o melhor programa Bom dia Olha aí ó A Valdenora dizendo o seguinte A polícia tem que colocar moral mesmo Diego Costa Um grande abraço Romilso Serrão Pedrosa Valdenora Viana E ó Também tem a Joana de Sadias São José Está ligado Está dizendo ela aí Um abraço para o Marcelo Garcia Também que está acompanhando A nossa live Agora eu posso chamar ela A Bárbara Mitoso Vai entrar ao vivo também Para falar ainda Sobre essa situação Coloca ela aqui Coloca ela na tela Está lá direto do IML Bárbara Quais são as informações Parece que os corpos Outros corpos estão sem liberar Olá Luiz Bom dia Bom dia para você que está acompanhando O programa na mira A gente continua acompanhando Aqui no Instituto Médico Legal A liberação dos corpos Dos 17 mortos Nesse confronto Entre a polícia E uma facção criminosa A gente tem aqui Uma lista de nomes oficiais Foram 13 corpos Já liberados Para que a família Possa fazer o enterro Dessas pessoas E tem Luiz Porque assim 19 famílias vieram Trazer documentação A procura de informações Para saber se os parentes Estão entre esses 17 mortos Então a gente tem 19 nomes Na verdade De possíveis Mortos Durante esse confronto Desses 13 Oficialmente Já foram liberados São eles O Eric Osmarino Silva Santos De 17 De 17 anos O Alexandro Custódio de Carvalho De 16 anos O Bruno Cardoso Lopes De 23 anos O Michel dos Santos Cardoso De 27 Lucas da Costa Pereira De 21 anos O Éder Júlio Canto Costa Júnior De 20 anos O Natanael Costa de Melo De 20 anos Aldair Campos Nascimento de 21 anos Samuel Pinheiro Campos De 23 anos O Francisco Eduardo Farias da Silva De 24 anos O Vinícius Eduardo Souza Silva De 21 anos O Max William Sampaio da Silva Cavalcante De 29 anos E o Marcleu São Batista da Silva De 18 anos Esses Foram os que já foram liberados A família Já está vindo De pouquinho em pouquinho Para poder Fazer o enterro Velar e fazer o enterro Dessas pessoas Aí tem duas famílias aqui Que estão Aguardando Algumas questões Burocráticas Para que os corpos Sejam liberados Que são Justamente A família do Leácio Leácio Lucas De Oliveira De 21 anos Nós conversamos com o pai Ele está Bastante abalado Com toda essa situação Porque ele quer Enterrar o filho dele Ele já sabe Que o filho dele está E falta apenas Uma questão burocrática E o outro É o Eliton Do nascimento Da Silva Júnior De apenas 14 anos A mãe dele Inclusive Também Falou conosco Disse que Está realmente Muito abalada Ainda disse Luiz Que o filho dela Na verdade Não estava Com essa facção Era morador Ali da área E acabou fugindo Correndo Quando a facção Criminosa Entrou para combater Porque a história É que essa facção Entrou para tomar Ali uma boca de fumo Tomar uma região De tráfico E esse garoto Esse adolescente De apenas 14 anos Acabou ficando com medo E fugiu Ali para De trás das casas Ali no beco Da república Que foi onde aconteceu O tiroteio E acabou morrendo Durante esse confronto Essa é a versão Da mãe dele Que conversou Com a nossa equipe Luiz A gente vai continuar Acompanhando Cada detalhe Tem outros nomes Aqui Porque como eu falei Para você Tem Volta aqui Para mim Volta aqui Para mim Obrigado A Bárbara Mitoso Quero dizer o seguinte Ricardinho Uma salva de palmas Para a nossa cobertura Excelente Da TV em tempo Referente a este caso Onde 17 pessoas Foram mortas Em confronto Com a polícia Ah Luiz 17 pessoas Não minha gente 17 criminosos Componentes De uma facção criminosa Que estava atuando Tentando dominar A área da zona sul Ali a área do Crespo Do São Lázaro Mas claro A nossa equipe Da nossa polícia Tem um sistema De inteligência Fez as investigações Entrou fazendo Incursão E deu de frente Com esses camaradas E aí meu amigo Era salves Quem pudesse ali Não tem como Não tem como E acabou dando ruim Para esses camaradas 17 criminosos Envolvidos com tráfico De drogas E com atuação Na criminalidade Acabaram sendo mortos Vale ressaltar Vale ressaltar o seguinte Que infelizmente Esses camaradas Não são filhos De chocadeira Não nasceram aí Por conta do ar Tem mãe Tem pai E é claro Que mãe e pai Vai ficar triste É claro Que familiares vão chorar Vão culpar Deus e o mundo Mas minha querida Meu querido Deixa eu dizer o seguinte Deixa eu dizer o seguinte Lembre-se Que todos eles Estavam armados Todos eles Estavam armados Então não adianta Dizer assim Ah ele era uma boa pessoa Uma boa pessoa Dentro de casa Todo mundo pode ser Uma boa pessoa Dentro de casa Mas só Deus sabe Como é que a pessoa É fora de casa Quando está acompanhado De amigos Que muitas das vezes Os pais não sabem Quem são os amigos Que muitas das vezes Não sabem Para onde que o filho Está indo Por onde que ele Está andando O que está fazendo Né E aí Quando o camarada É morto Todo mundo vai dizer Que é uma boa pessoa Infelizmente Este camarada aqui É o rapaz Que está sendo procurado É ele que é o Bruno Sufistinho Né Bruno Sufistinho Eu não quero saber O que ele anda surfando Não sei qual é a vibe dele Né Meu amigo Mas aí A polícia está atrás dele Eu tenho certeza Que mais cedo ou mais tarde Ele vai ser preso Tá certo Vai ser preso E vale ressaltar Que o Valdir Adriano Daqui a pouco Eu vou trazer a matéria Do Valdir Adriano Falando sobre um trio Também Que estava foragido Que possivelmente Está envolvido Nessa situação Aí também De 17 camaradas Que foram mortos Né Que amizade linda E maravilhosa Deixou os camaradas Morreram e fugiram E foram presos Com armas Daqui a pouco Eu vou trazer essa matéria Aqui que o Valdir Adriano Nosso querido caçador de almas Também Né Fez durante a noite de ontem Vem pra cá comigo Olha só E você pensa que as 17 mortes Registradas ontem Encerrou o caso Do confronto na Zona Sul Não minha gente Pois é A polícia prendeu No São José Três homens suspeitos De integrar O grupo criminoso Responsável pelo ataque Na madrugada Desta última quarta-feira É a matéria Que eu estava falando pra você Vou colocar ela no ar Justamente pra você entender Como é que é A situação do crime É aquele negócio Sai todo mundo Vamos dominar a arma Vamos dominar a boca Aí meu amigo Quando a polícia chega É aquele lá Vai só tu Vai só tu Os camaradas foram presos Não foram mortos Mas foram presos Coloca na tela As máscaras e as camisas pretas Foram usadas por integrantes De uma facção criminosa Para atacar traficantes rivais Da Zona Sul de Manaus Na ação Ocorrida na madrugada de ontem A polícia teve que intervir E o saldo do confronto Foi 17 criminosos mortos E o mesmo número De armas apreendidas No tiroteio Alguns integrantes Do bonde do crime Conseguiram fugir Mas foram localizados Ainda nesta quarta-feira Foi através de uma denúncia anônima Que os policiais militares Da ROCAM Chegaram até outros Suspeitos Responsável pelo ataque Desta quarta-feira Na Zona Sul de Manaus O endereço dava conta De que eles estariam armados E também com uma certa Quantidade de entorpecentes E foi lá Na rua Paracuba No São José 1 Que os policiais Conseguiram localizar Os criminosos Eles foram identificados Como Matheus Olímpio de Mendonça De 22 anos Alexandre Luiz Vieira De 32 E Cleiton Ferreira Silva De 27 Eles não resistiram A prisão Na casa Os PMs ainda encontraram Duas armas de fogo Drogas E uma motocicleta A gente verificou lá Que tinha uma moto Na qual não possuía a placa Possivelmente estar Com restrição de roubo Essa moto era utilizada Por eles Para sair E matar Rivais da facção Também tinha As máscaras Que eram utilizadas Por eles Quando iam fazer Esse tipo de ação Os suspeitos Foram autuados Por tráfico de drogas Porto ilegal De arma de fogo E associação criminosa Os homens Devem ficar À disposição Da justiça É meu amigo Esses daí tiveram Sorte que foram presos Não deitaram Não ficaram fantasiados De quebra-mola Agora eu te pergunto Vem aqui pra mim Coloca aqui na tela Gesiel Como é que estavam armados Esses camaradas aí Pro pessoal de casa Entender O criminoso Ele não sai Ele não sai Ele não vai pra rua Pra roubar E pensando Possivelmente Morrer Levar um tiro Não Ele vai ou pra matar Ou pra morrer mesmo Ele vai pra resolver Assim como os policiais Da ROCAM Agora imagina você Que tá na sua casa De madrugada Como aconteceu Na noite Na madrugada De quarta-feira Que teve senhoras idosas Que tiveram a casa Invadida por criminosos Que pediram Apontaram a arma Daqui a pouco Eu vou trazer Uma sonora De uma senhora Aí também Porque o pessoal Não tá entendendo Não tá entendendo O que tá acontecendo Imagina você De madrugada Duas horas da madrugada Com seu sono sossegado Ter a casa invadida Por bandidos Ameaçando você Se você falar alguma coisa Ou entregar pra polícia Porque tem gente Dizendo o seguinte Luiz A polícia Não foi baleada Nem o policial caiu Nem uma viatura Foi ali baleada Agora deixa eu te dizer Se essa mulher Se os idosos Que tiveram ali Sua vida em risco Durante essa madrugada Tivessem dedurado Ou tivessem pensado Em falar alguma coisa Como essa Ah não Tem que atirar no policial As pessoas Elas estão pensando Somente No 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 Em si Na sua opinião Na sua situação Mas se coloca no lugar De quem teve a casa invadida Por esses bandidos Se coloca no lugar Da população Que estava lá no Crespo No São Lázaro E não conseguia dormir Se coloca no lugar De quem tem que conviver Com essas armas aqui Todas as noites Se coloca no lugar De quem não consegue Entrar no beco Da sua casa Porque a bandidagem Está pedindo pra não entrar Porque a população Está sendo ameaçada Então antes de você opinar Antes de você mostrar Aquilo que você acredita Tente pensar nas pessoas Que sofrem com isso Todos os dias E não é só no São Lázaro É na zona leste da capital É na zona oeste da capital É na zona norte Você está vendo Em todos os lugares Há traficantes atuando Na região Aqui de Manaus Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Vamos pensar nas pessoas Vamos pensar em quem sofre com isso E parar de pensar Só na minha opinião No que eu realmente Eu acho Para com isso E olha só Ajudem a família A encontrar a senhora Com problemas psiquiátricos Desaparecida no bairro do Mutirão O nome dela Eliana Ferreira Soares Né 48 anos Essa senhora tem Ela possui problemas psiquiátricos Está desaparecida Desde o dia 25 de outubro Sendo vista pela última vez Caminhando próxima feira Do bairro do Mutirão Quem souber de sua localização Por favor Ligue para o 99325 4376 Você vai falar com a senhorita Ellen Se você não conseguir por esse número Tem um outro número também Que é o 8173 9090 Então vamos lá gente Vamos ajudar a encontrar Esta senhora Que deve estar Atrás de casa Mas infelizmente Não consegue lembrar Também onde mora E daqui a pouco Meu povo Você vai ver Que depois de políticos Terem guardado dinheiro Na cueca Os traficantes Seguiram o mesmo rumo Tentaram esconder drogas Na cueca Meu povo Você não acredita não? Tá certo Aguarda aí Que já já eu volto E te conto a sua história Sabe aí não Pelo amor de Deus Gente boa E aí Tchau Tchau, tchau.